Bora conferir o início do game Rode 96, então fica ligado aí! Galera, o game acabou de ser lançado pra PC e pra Nintendo Switch e eu já queria aproveitar pra agradecer a galera do estúdio da DigXArt por ter enviado uma cópia aqui pra gente preparar esse vídeo aqui pra vocês no canal, hein? E eu tô animado demais com esse game desde que ele foi anunciado, cara, porque ele tem uma parada que é o seguinte, é uma narrativa procedural, é algo diferente, né? A gente normalmente vê uma geração procedural de fases ali, de design, de cenário, mas de narrativa é uma coisa diferente que a gente vai ver aqui, né? É louca pra ver, a gente já jogou a demo aqui no canal, já tem vídeo, e assim, o público todo ficou muito louco pra saber como é que vai ser a continuação e nós também! Então bora que te bora, vamos começar do zero aqui o game! Bora lá então, qual é que é a parada? Tá acontecendo um caos político ali no país e a gente tem que fugir, né? Pra isso a gente vai pegar a estrada, então o foco todo é aventura aqui na estrada, a gente vai pegar carona e tal. Vamos ver, eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa história, vamos lá. E eu gosto desse estilo de game que as nossas escolhas têm impacto na narrativa, né? Nunca peguem carona com estranhos! É, cara, vou botar viagem com a família, né? Bem, se essa é a sua ideia de divertido, não é brincadeira, então... Quando você está viajando, você segue o itinerário ou você é mais espontâneo? A gente é mais itinerário? É, cara, a gente é mais organizado. Pra viagem a gente é mais organizado. É, é verdade. E o que sobre a política? O que você faria se você desagradeia com o governo da nossa país? Tá, essa daí é fácil, cara. A gente tinha comentado, né? A gente votaria pra fazer a diferença, né? Na mosca, né? Tá, quando a gente assiste um filme, Gabi... Ai, pra todas as opções, mas principalmente acho que pra me divertir. Pra me divertir. Ah, eu também concordo, pra tudo, né? Vamos lá, pra me divertir. Mas também pra... Pra fugir da realidade, eu acho legal, cara. Não no mau sentido, no bom sentido. É, pra viajar na história, né? Pra viajar naquele mundo, no universo, né? Hum... Hum... Cara, a gente, então, vai definir o nosso destino e talvez o destino do país, né? As coisas ruins que você faz têm consequências, as boas também. E ali já tem o primeiro elemento, que são os personagens que a gente vai encontrar na história. Isso a gente viu na demo. Dependendo das nossas ações, a gente vai ter uma relação X ou Y com cada um dos personagens, né? E tudo isso terá consequências. 1996. 1996. Ó. Ó o ditador aí. Vai ser que não tá nem um pouco preocupado Caraca, já começou com o assalto aqui, véi Ah, tinha o botãozinho ali, ó Essa policial a gente já viu na demo Já vimos, né? É o presidente tirá, que não é bem o ditador, pelo visto, né? Bom, esses todos são personagens que a gente vai encontrar na jornada Ah, esse é malvado, Lolo Ah, cara, eu adoro história que se passa na estrada, assim Por isso que eu gostei muito da pegada desse game, cara Eu também, olha, tinha uma época que a gente sempre alugava um monte de filme Na época que a gente alugava, né? No tempo que não tinha Netflix A gente alugava filmes de estrada, assim, suspense, terror Então a gente adora essa pegada de vamos ver o que vai acontecer O futuro incerto da pessoa que tá na estrada É muito legal, porque, olha, passa muita gente diferente pra uma estrada, né? É muita aventura, né? E eles colocaram aqui referências, pelo que o estúdio comentou A filmes do Tarantino, dos Irmãos Cole, hein? Então vai ser forte? Vamos ver, né? Ah, esses aí tem que tomar cuidado Hum, não olha pra gente, tá Olha pelo espelho A gente consegue ver pelo espelho Você vai conhecer o Stan e o Mitch Beleza, aí vamos ficar por... Não queríamos ter conhecido o Stan e o Mitch Podia passar essa daí, né? Foco na estrada, então, hein, galera Aí, a vontade de olhar, só dá uma piscadelinha assim, ó, bem rapidinho Aí, ó Meu Deus, que contraventor Tá, agora para que tem consequência Eu dei um tapa na mão do Lolo Foi, foi, cara Ih, ele tá no mouse Ai, cara O que vocês querem? O que vocês querem, né? Just do what we say Caraca, que situação horrível Deve ser isso aqui, né, velho? Não, não, não começando fora do londromat Depois que o Robin foi humilhado Hum, você acha que eu não sei, Stan? O Mitch é meio devagar, né? Cara, se eu sou só uma criança Não, então pra onde que eu tô indo, pô Pra onde que a gente dirige, né? Nossa, o Mitch é meio devagar Ele é ok Tá, ok, pô Meu Deus Não, cara Não sou não, véi Cara Vocês formam uma dupla Não, cara Repetindo, que que tá acontecendo, cara? Vamos colocar a rádio Isso vai nos ajudar a esquecer do laundromato Boa ideia Tira essa arma daqui, véi Vira isso daí Meu Deus Meu Deus, todo esse roubo pra 72 dólares, cara Caraca, véi Caraca, véi Ai, véi, tá Ehm... Acho que vocês são ótimos, né? Eu acho que é isso Stan e o Mitch estão se rompendo Vem e se partenham com o filho É, eu acho que é isso Uau É, você... Sério, o que que tá acontecendo? Fala aí, pô Meu Deus Pera aí, que que é isso, cara? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Um banco, um petriano, um restaurante, uma lavanderia, uma lavanderia que foi onde eles lavaram a cama. Tá errado cara, como assim? Eles conseguiram um pouco de dinheiro. Meu Deus, a gente errou a primeira pergunta. Calma véi. A melhor hora cara. Amanhã bem cedo que tá tudo sempre vazio. Amanhã cedo véi. Não cara, não tem resposta certa. Meu Deus cara. Definitivamente nós não somos bons em robar. A nossa última chance, Gabi. Eita. Calma véi. Um furgão. Ai cara, um carro super rápido. Não, uma motocicleta que eu acho que consegue contornar. O que vai acontecer com a gente, Gabi? Não véi. Não véi. Que causadeiros. A gente ficou sem carro agora véi. Apesito. Meu Deus cara. Tá véi. A gente tá 1.252 quilômetros da fronteira e a gente tá com 20% de relação com o Stan and Mitch. Caraca. Tá véi. Você pode ligar pra todo número de telefone que encontrar. Talvez você possa revelar alguns segredos desse jeito véi. Beleza hein. Vamos lá. 12 de junho. Vamos lá. 12 de junho. Presidente Irak aí ó. Hummm. Uma reunião aí a favor. É tipo um comício assim né. Um comício é. A gente tá com energia no mínimo véi. Vamos dar uma olhada lá pra ver o que que tá rolando né. Bora. E o medo de encontrar alguma coisa, algum bicho, alguém. Rolá véi. É, e tu vai ter chance de encontrar muita gente, não é? Tem uns caras aqui ó. O país pelo visto é meio dividido né. Ó lá ó. Ah, os dois concorrentes né. É, o outdoor lá ó. Vote pela mudança. Vote Flores e Presidente Irak que é a situação né. Calma véi, essa gente boa véi. Eles não querem papo não viu. Tá, vamos seguir véi. Vai ter alguém que vai querer papo. Olha a limousine cara, deve ser do Presidente né. Olha aí, dá certeza. Aqui ó, a da Sonya Show véi. É da GNN, da emissora véi. Ah, eu não sei. Talvez, talvez eu insultei uma vez por muito. Ah, você conheceu a Sonya. É, como é que é importante isso para ela. Onde eu vou encontrar um perfeito? Ei, eu sou você. Hã, sim. É a sua sorte. A Sonya tem um trabalho para você. Tá cara, que tipo de trabalho né. O que é o tipo? Você tem que me filmar por televisão. Hã, hã, hã. Tá cara, vamos aceitar né cara. O bandido roubaram dinheiro né. A gente tá sem nada agora né. Cara, o rolê full aleatório aqui pra quem tá fugindo do país, vamos lá, vamos filmar Então, tem uma pergunta, vamos lá, sabe algo sobre policiais na Rota 96, dica sobre como sobreviver na estrada, como você faz notícia sobre jovens fugindo, cara, bom perguntar Ah, o presidente colocou policiais pra evitar que os jovens fujam pela estrada, né? Flores usaria policiais de outra forma É, vamos falar sobre a eleição, ou ele não pode parar os amarelos, tá mudando, meio revolucionário Ou eles ainda vão passar, você vai ver, cara Flores usaria policiais de outra forma, né? Vamos ver a opinião dela sobre isso E apareceu lá, essa escolha teve impacto na história, né? Tá, tamo gravando Meu Deus, eu juro que eu não mexi, cara Tá Caraca Ah, ele mexe sozinho, cara Eu tô nervoso aqui, cara Tem essa mulher gritando Você é o pior, Lolo Desculpa, pô Eu posso fazer melhor por dinheiro, né? Habilidade adquirida Estrela da sorte, cara Está com sorte Todas as probabilidades dos dados aumentam em 15% Hum, a gente ganhou um buff de sorte aqui então, véi Hum, que belezura Ah, legal, muito obrigado Agora meio malandra, porque ela tinha adido pro dinheiro, ele tinha adido pro dinheiro Meu Deus, que vendida, cara, é muito chapa branca essa emissão aqui, cara Não, isso é manipulação Não, isso é manipulação Como é que eu faço o close? Aqui Ai, cara Eu sou muito vendido, véi Não é nem por dinheiro, é por um buff ainda É, boa, sua floresca Que vendido, cara Que falso Também se tu não fizesse, ela ia estar do lado, ia te ralar Hum É isso aí Essa escolha tem impacto, cara, tô Eu tô ferrando a história do personagem, véi Meu Deus Meu Deus Cara, ele é um fascista, eu já imaginei isso, véi Aquela ali passou a mensagem e largou a fincada Eu tô aqui, Sonia Eu tô aqui, Sonia Oh, shut up Olá, cara Eles estão indo atrás dela, né? Oh, não Nós definitivamente não fazemos histórias assim Vai Espancando ela Cara, então a gente já teve a confirmação que o presidente Tyrek é um ditador mesmo, fascista, nojento Então Ok, né? Ok, né? Ah Hum 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 Ela é muito nojenta também, né, caramba? Nossa, é outra caçamba também, meu Deus. Olha aí, 50 dólares, Gabi. Tá, já dá pra... Valeu, né, velho? Pelo menos dá pra se virar, pra conseguir uma carona, pagar alguma coisa. É, velho, a gente se vendeu por pouco, né, mas... Pra que lado tá a fronteira, por exemplo? Pra gente saber pra que lado tem que pedir a carona. Eu acho que é pra lá, né? E a gente tava vindo daqui de cima, né? Então eu acho que vamos continuar. O que a gente tem aqui, cara? Vamos dar uma olhada no lixo? Ver se tem alguma coisa útil aqui? Não, né? O que que tem aqui, velho? Ah, um telefone. Um telefone. Jovens desaparecidos, se você souber de qualquer informação, ligue pra 55555. Não. Imediatamente, né? Tá. Aqui, acabou. Tá, lembra? Ó, presta atenção nesse número que pode no futuro ser importante. Pode ser, né? Vamos pedir carona aqui. Vamos ver, cara, se tem alguém aqui que vai nos ajudar aqui nessa estrada. E não é assim, a pessoa vem vindo e aí tu escolhe se tu quer ou não pedir, tu pede. Não, quem vier, né, velho? Olha aí. A gente já conseguiu avançar um tanto mais, hein? É. Ah, lá em cima é o nosso objetivo, não é? É. Ó, a gente já ganhou uma porcentagem de relação... Relacionamento, né, com a Sônia. É, já tem 16, por exemplo, a gente se deu melhor com os bandidos. Hehehehe. Cara, busquei a boa ainda, né? Uhum. Olha isso, cara. O Alex. Você tem idade pra dirigir, velho? Meu cara, o dirigir é um estado de mente. E eu estou em um plano de consciência. Hehehe, que errado, cara. Olha. O que a gente tem de música aqui, velho? Brincinho nada. Ah, a gente não tem ainda nenhuma fita, né? Ah, não. O que foi? Tem que dizer algo, cara. Não seja um desses carona ririnhos. Tá, cara. É, não recomendo pedir carona, né, galera? Mas já que a gente já pediu, né? É, vamos puxar um assunto aqui, então, cara. Sabe o jeito de cruzar a fronteira? Eu não quero escapar myself. Mas eu conheço um cara que... ...não sabe um cara que conhece uma garota... ...que cruziu usando alguns túneis secretos na fronteira. Hummm. O que for preciso pra fazer uma mudança. Flores vai destruir o muro se ela ganhar. Ou eu rastejaria pelo esgoto pra escapar, cara. É o que for preciso pra fazer uma mudança. Vamos com o tom mais revolucionário. Vamos testar o Alex aqui. Já foi uma caçamba de lixo, né? Olha. Favor, hein. Que isso, cara? Que isso é, Esmael? Que isso é, Esmael? Hummm. Que essa criança independente assim, cara? Ah, como assim uma mudança, né? Ela me disse que meus pais pais eram brigadas. Ela sabia isso, mas ela nunca disse nada por 10 anos. Hummm. Ah, me lembre sobre a brigada, né? É, a galera da resistência, né? Olha, Esmael? Dele falando, ó. Ah, você devia responder. Ah, talvez eu devia. Veja o scanner nos seus pés. Meu Deus, que isso aí? Olha isso. Ai, pra roubar o negócio. Ele é bonzinho. Tá. Que que é isso aqui? Ah, bela tchau, velho. Meu Deus. Tá, legal. Vamos olhar aqui, ó. Como é que a gente mexe isso, velho? Ó. É isso, cara. Sim. Sim. Não, cara. Aí, aí. Caraca. Caraca. Ah, nem ferrando. Olha lá. A revolução, isso me traz o espírito revolucionário pra gente derrubar o presidente Tiraki. Você deveria fazer isso, Alex. Tá, cara. Eu vou te ajudar com a minha super-dope-tech. Mas essa é a última vez, mulher. Obrigada, bebê. Ele chama de uma. Esse aí, uma. Caralho, nem ferrando que tá atacando vela tchau. Vou precisar de você na porta de trás, Lisa. Sim, irmão. Eu estou no jogo de Intel. O grande irmão está assistindo a nós. Então eu estou assistindo o grande irmão. Ah, cara. O grande irmão, né? Tchau, tchau. Deu uma acelerada. Deixa eu dar uma olhada. Tem como olhar isso aqui, ó. Pequeno computador feito pelo Alex. Ah, eu lembro da demo disso. Que o menino era bem inteligente. Ele que fazia os paranáus. Ele estava querendo fazer um jogo, alguma coisa assim. Ah, a gente foi ir por o banco de trás, ó. Para de fuçar nas coisas do Alex. Que ele está sendo bonzinho. Tá, o que eu faço agora? Vamos dar uma ajustada. Ah, se der um acidente de Santena Creva na nuca dele. Que perigoso, cara. Pera. Mais devagarinho. Não sei se deu muito certo, não. Vamos tentar ajustar essa outra aqui. Ai, cara. É com o mouse que a gente ajusta, velho. Nem ferrando. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, cara. Ai, ai. Ai. Esse é o melhor que eu devo dar. Uuuuh. Dois homens, ó. Dois bandidos. É aqueles. Aí, ó. Ai, cara. Pera. Não. Não. Não, está horrível assim. Opa. Opa. Caraca, velho. Não. Aí. Não, dá para melhorar isso aí. É um horror. Opa. Está quase. Está por cima. Aí. Não tem refém. Não tem refém, né? Não tem refém. Qualquer coisa? Tomara que ela não faça muitas perguntas. Caraca, velho. E esses são tipo os puzzlesinhos que vão tendo ao longo do jogo, né? Aí. Ahn. Parece que eles são idiotas, velho. São os dois que a gente já conheceu, velho. Não esses caras de novo. Ah, os props, velho. Eu coloco tudo isso. Fala que você vai ligar em breve, pô. É um ok, baby. E pedindo coisa de adulto para ele. É. Nossa, está muito interessante. Está muito legal, né, velho. Tá. Eu ficaria chateado se fosse você não, pô. Deu uma chance para ela, né? Ah, McGee. Cara, ele é muito maduro, né? É. Cara, ele é muito maduro, né? Ah, você podia deixar um pouco mais perto da fronteira, né? É, velho. Mas ele já está ajudando, né? Claro, foi divertido, pô. Olha a gente, velho. Dois caras, homens, na carreira da vida. Obrigado pela carona ou é apenas dois parceiros livres, né? Não, valeu pela carona, pô. Tá, me deixa onde quiser, né? Pô, pô, pô. Vamos ver onde é que a gente vai parar aqui, velho. A gente já está conseguindo avançar um pouco em direção à fronteira, né? Uhum. Já é menos de mil quilômetros. Caraca, ele avançou bastante. Eu estou com a impressão que alguma coisa vai nos fazer voltar absolutamente tudo, assim. Pode ser, né? Ou a polícia vai nos pegar por algum motivo, alguma coisa que a gente vai voltar. Vai dar alguma coisa muito ruim. Ó, 18% com o Alex, cara. Até eu achei que a relação com o Alex tinha que estar maior. É que talvez essa seja a porcentagem do quanto a gente vai ter de história com ele, talvez. Pode ser, né? Ou será que é tipo de afeição, porque de afeição ele seria o maior de todos, né? É. Eu acho que está com cara de ser o quanto eles vão interagir na história, talvez. Aqui eles colocaram, ó, cada viagem é única. O que o estúdio comentou, né? Cada pessoa que jogar esse jogo vai ter uma história totalmente diferente. E não tem como uma pessoa ter a mesma história que o outro, né? Uhum. Então a gente não sabe nem para onde está indo essa história, né? Nossa, eu estou achando muito legal. Está legal demais, né? Eu adoro esse estilo de game. Ah, ele podia ter deixado num lugarzinho um pouquinho melhor, né? 13 de junho, né? A gente está acabadaço aqui, velho. Isso a gente precisa de um lugar para descansar, velho. Tá bom, por que ele está assim? Acabou a energia, a gente já começou o game com pouca energia, velho. Hum. Hum. O que nós temos aqui? Parece que um dos filhos nos postos. Vamos pegar ele. Sabia que a gente ia ter um esquema de voltar. Sabia. Problemas com a polícia, quem nunca, né? Ai, que horror. Que péssimo, né? Tá, velho. A gente se esferrou, né? Ninguém me salvou. Mas até que ele não voltou tanto. A gente foi preso, ó. Zoe. Zoe vai ser a policial. Hum. As coisas ruins que você faz tem consequências, as boas também. A gente nem fez nada. Eita, cara. Terminou o episódio 1, hein? Uma vida perdida, cara. Seguinte, vamos lá, então. Continuar o episódio 2, hein? Bora. Olá, Sonia Sanchez aqui. Bem-vindos ao show de Sonia. Nossa, essa daí é uma caçamba. A gente já viu, né? Ah, nossa matéria, será? Ah, pode ser. Ah, não. Aquela entrevista será com o direto do presidente. Agora as pesquisas mascaradas, aí. Olha isso, cara. Bem parcial, ela. Uhum. Olha isso, cara. Lembre-se, se você tiver alguma informação, por favor, ligue a sua carreira. São vários jovens fugindo pela estrada, né, cara? Olha ali, pedindo carona, andando pela estrada. Tá, né? Ah, eu acabei escolhendo um dos cartazes, é... Acabei escolhendo um dos cartazes. Será que isso tem impacto, velho? A gente vai escolher... Será que a gente vai jogar com a outra jovem? Vamos ver, né? A gente, tipo, eu partia da ideia que a gente era sempre o mesmo, sei lá. Olha aí, ó. O John. É, eu não pegaria carona com o John. É, eu acho que não, né? Claro. Como manter as energias na estrada é seguro dormir sobre as estrelas ou... Ah, vamos perguntar dicas de como atravessar a fronteira, né? Se brutar um monte, vamos logo direto ao assunto. Ah, aqui, ó. Por isso que as pessoas precisam votar. Ou se eu atravessar, eu posso ajudar os outros, né? Vamos ser um revolucionário aqui. Talvez tome um sacão na cara, mas ele vai lhe chantar. Ó, teve impacto a escolha, né? É. Ó, ele tá ajudando, né? Tá dando uma dica, hein? Essa tatuagem aqui, cara. Beleza, hein? Cara, a trilha sonora tá muito boa até agora, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Foto da estrada. Roubar bebida não, pô. Não, nem pega nada assim. Vamos abrir, né? Ei, eu ia sair da sua mão aí, se eu fosse você. O que que era isso? Era ficha policial ou coisa assim? Não sei, não deu pra ver, cara. Mas era meio a habilitação dele. Pode ser. Tá, cara, não tem muita coisa pra interagir. Vamos olhar pro lado de fora aqui. Pá, bem deserto, tipo lugar aí. Bem árido, né? A história tá me pegando. Eu gosto, cara. Eu gosto desse estilo de aventura, assim, de estrada, cara. É que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Muitas inseguranças. Tem uns bons filmes de estrada, hein? Tem uns bons filmes de estrada aí. E sabe aí, a gente prepara aí, tem futuramente um vídeo com dicas aí de filmes de estrada que tem muita coisa boa, né? Mamãe urso que tá falando. Fico feliz de ouvir isso. Papai, mamãe urso, eu tenho certeza que é amor. Fico feliz de ouvir isso. Olha o tamanho da mão dele. Eu sou só uma adolescente, eu vou fazer o possível. Vamos tentar ajudar ele, então. Ela te curte, eu vou... Boa, John, boa, boa. Vamos incentivar. Hum... Mamãe urso é policial, velho. Né? Seja você mesmo. Não, fale com uma voz grave, cara. Ele vai fazer uma voz sensual aí, vamos ver. Caraca, velho. Explique, explique, explique o que você quer dizer. Diz pra ela como você se sente ou... Sei nada, só abrir a mordeador não, pô. Abre o coração. É, que começou, vai. Vai que é tua. Vai que é tua, John. Aí sim, pô. Eu vou estar lá. Eita, cara. Os dois aqueles, é isso? Caraca. Meu Deus, tudo isso pra proteger a carga de abacaxi, velho. Sou uma ótima atiradora. Dane-se, cara. Só se vive uma vez. É isso aí. O que tem atrás da lona? O que é isso, cara? Batem dois, três abacaxis, deve estar levando umas coisas pesadas aí. O que a gente tem aqui, cara? Tem que achar arma, né? O de pregos e tal. Ai, velho. Roubar. Ah, fita, fita. Ah, fita eu vou pegar, cara. Tá, calma. Vai, pistola de pregos. Aqui, aqui, aqui. Cadê? Pneu, pneu, pneu. Vai lá, velho. Pneu, pneu. Ai. Meu Deus. Todo mundo ama as frutas do mar, cara. Ela pode ter alergia, calma. É. É. Meu Deus, que abo, cara. Que abo não, velho. Meu Deus, cortando uma pizza. Um negócio assim. Atira. Cadê, velho? Não, não, pneu. Ah, não. Tá dando, tá dando, tá dando. Aí, aí, aí. Quer ver que são aqueles bandidos de novo, velho? Copa Bear. We got a call. There's a shootout on Route 220. É a gente, velho. Tipo, a sério? Que abo não, velho, velho, velho. Deixa eu ver, cara. Toma. Sai fora. Meu Deus, cara. Era muito perigoso isso aqui, cara. Sai. Sai. Está de lado. Sai que tem janela para o lado. Não tem. Ah, aqui, aqui. Aí. Sai, que esse abacaxe é nosso. Sai, que abacaxe é nosso, maluco. Como é que vai fazer lá as pinhas colhadas? Cara, ele não pode ter uma arma. E ele tem uma arma de pregos, velho. E ele não disse ainda onde e quando. Cara, que vida louca que você tem, né, cara? Está aí, cara. Gostei do John, velho. Que boa. Valeu pela carona. Bora, cara. Valeu, John. Valeu, John. Cara, gostei do John. Ah, foi legal essa missão com o John. Gostei. John, caminhoneiro. Gostei. Gostei. Vamos ver onde é que ele vai nos deixar, né? E a distância que a gente está para a fronteira, né? É. Mas eu nem me animaria muito. Pode ser que vai e volte. Ah, ela está vindo do sul, ó. Será que eles vão se encontrar, cara? Com certeza. Vão ter alguma parte importante da história um vez da outra. Eu acho que sim, né? Ó, ela está sem energia. E aí, velho. É o mesmo lugar, nem ferrando, será? Parece ser. Parece ser o mesmo lugar. Cara, a gente desmaiou. Só que dessa vez a polícia não está, aparentemente. Ihhh. Não é um policial, cara. É um bandido, velho. E é um outro bandido, né? É um outro bandido. Roubou o dinheiro dela, velho. Smells like it's in spirit. Nirvana. Vixe. Bem-vindo ao acampamento, ó. Do céu da noite. Ah, cara. Vamos vandalizar o dessa caçamba de lixo, cara. Vamos, vamos sim. Cadê, velho? Não, cara. Que vó, tchukene. Toma, lixo. Toma o bigodinho do Hitler aí, brotinho. É... Desaparecidos. A recompensa aqui, ó. Ligue pra 96112 se tiver informações sobre o transmissor de rádio da Brigada. Tava com o John, cara. A gente via que tava com o John. Deixa quieto. Deixa quieto, que o John é gente boa. Gente boníssima. E aí? Ó o gatinho, cara. Com o gatinho. Que gatinho bonito. Com certeza vão votar, velho. Com certeza. Voto é muito importante. É que a pessoa faz a diferença. É, a gente vai votar, cara. Tem algum conselho pra estrada? Tocar no gatinho. Não faça bigodinhos de Hitler nos cartazes. Não se comporte nem uma caçamba. Ele faz barulhinho, né? O barulhinho ronronando o gatinho, né? O que é que tá falando com a gente? Aqui, ó. Você tá tentando atravessar? Ah, só roubaram o nosso dinheiro, né? Então, felizmente, vão ficar devendo. Felizmente, não, mano. Olha que acampamento maneiro aí, velho. Tá bem amigável, assim, até então. É, pô. Ó, a galera da Flores. Tem gente ali. Até a gente ouve gritos e tiros pra amigar. Ah, Zoey. O que que tá rolando aqui, velho? Ela não fez isso. Tipo, para de te meter aqui. É, cara, deixa ela em paz. Vaza. Isso aí. Cara. O cara era um esquisito, né? Hum, vá. Dá um monte, um monte de passagem de gente, né? É, cara, é... Eu adoro trailers zoados, pô. Onde que eu posso dormir de graça, né? Que a gente não tem onde ficar, né? Hum, o que é o Carl do Ancente? É tipo esse cara que é realmente competitivo sobre dançar. Você vai saber quando você o conhece. Tá, cara, legal. É, veja você por aí, eu acho. Ei, não se torne um roadkill aí, ok? Tá, beleza, velho. Ela tá com o instrumento, né? Tá, tá. Legal, velho. Encontramos... Ó, ela tá cantralando pela tchau, velho. Vamos bater aqui, vamos ver se tem alguém. Meu Deus, cara. Para de incomodar, tu é pra deitar no papelão. É mesmo, velho. Para de ser maluco. Vai, cara, vamos ver. Tem caixa aqui. Não, velho. Da flores a gente não vandaliza, não. Dá pra hackear aqui, velho. Papai Bebê. Os caras da resistência, né? Então eu ia dizer, porque eu acho que é... Eu não sei se o rádio tá proibido, mas todo mundo tem meio mocosado, assim, né? É, meio escondido o rádio, né, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui no menu, que a gente ainda não explorou muito, né, velho. Aqui tá a relação que a gente tem com cada um dos personagens. Ah, o buff que a gente ganhou da Sônia, né? Que é o nosso buff de sorte. Colecionáveis... Duas fitas, uma que tu roubou. O cara vai deixar bem claro. E as configurações aqui, cara. Vem, muito maneiro, né, velho? Eu tô muito animada com esse jogo sério. Tô gostando pra caramba. Eu também, né? Eu acho que aqui tá até um bom ponto pra gente parar aqui, né? Eu acho também. Mas vocês fiquem ligados que logo, logo já vai sair a parte 2 também. Cara, gostei do game. Vou querer continuar aqui pra gente saber pra onde que vai a história, né? Muito massa. Galera, bom ficando por aí, hein? Dá aquele like maneiro pra ajudar a gente. Se liguem aí que a gente tá com praticamente todos os dias aí vídeo ou live no canal. Sim. E não deixem de acompanhar as redes sociais também, hein, galera? Valeu demais. Deixem um like aqui nesse vídeo. E até a próxima! Até a próxima! Tchau!